Olá, eu sou Luisa Figueiredo, eu tenho a maior coleção de quebra-cabeças do mundo. Fui homologada pelo Guinness e pelo Ranking Brasil. E hoje eu vou mostrar a vocês todos os meus quebra-cabeças montados. Bom, aqui eu tenho alguns dos quebra-cabeças e eles estão misturados, né? Eu coloquei mais ou menos por tamanho. Então aqui eu tenho um quebra-cabeça panorâmico, aqui embaixo tem essa imagem dos gatinhos que são muito bonitinhas, e ali eu tenho um redondo. Lá em cima eu tenho dois quebra-cabeças panorâmicos, esse aqui dos cachorrinhos que são mini peças, e esse aqui que eu considero um dos quebra-cabeças mais difíceis. Lá em cima tem aquele quebra-cabeça do Snoopy. Ele é um fotomosaico, cada pecinha dele conta uma historinha dele do Charlie Brown. Esse azul, ele é da categoria dos Borders. Ele é muito bonito esse quebra-cabeça. Tem aqui o tigre, que ele brilha no escuro, e aqui nessa prateleira são outros quebra-cabeças. Aqui tem o quebra-cabeça de 8 mil peças da Grow, que é o único quebra-cabeça que está colado. Ele é realmente maravilhoso. Ali eu tenho um tigre que brilha no escuro, e ali é uma marina, que é bem difícil também. Esse quebra-cabeça dos lobos é bem interessante. Além dos quatro lobos que aparecem na imagem, tem outros escondidos. É bem interessante. Esse quebra-cabeça, ele é um imã. Ele é bem fininho, bem bacana. Aqui está um que é do Borders, que são as bordas decorativas, e aqui da categoria do Shaped, que é o contorno da luva de baseball. Maravilhoso, né? Mas qual é a brincadeira? Vocês precisam me dizer aonde está o meu primeiro quebra-cabeça. Nas imagens desse vídeo, ele está em um determinado lugar. E eu preciso que vocês me descrevam o meu primeiro quebra-cabeça, e me falem exatamente aonde ele está dentro desse quarto. Todas as informações para vocês descobrirem qual é o meu primeiro quebra-cabeça está dentro do meu site. O vencedor dessa promoção vai ganhar um quebra-cabeça de duas mil peças da Gro. Se houver mais de um ganhador, eu vou fazer um sorteio. Fiquem ligados que essa vai ser uma promoção relâmpago. Ela vai até o dia 5 de novembro. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem vendo as novidades no meu site e no meu canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho